Bata nesse mundo, teu poder de te parar O que é f*** essa aqui, batalha da linear É o rap de Guarulhos, invadindo a cena Tudo que vai e volta, menos a morena É o rap de Guarulhos, invadindo a cena Tudo que vai e volta, menos a morena Eu aprendi com a minha fé, não aprendi com os crentes Aprendi com minha ideologia e minha mente Aprendi com Jesus Cristo que ele é mais pra frente Onde tiver dez ou mais pessoas, ali me farei presente E eu aprendi que dez mil que irão na direita e mil na esquerda Eu aprendi desde pequeno, menos, cê pega esse direita Eu aprendi quem não arrisca, não petisca nessa barganha Eu aprendi que a minha fé também move a montanha Dez mil a direita, tô à esquerda, mas sabe que eu tô no momento E quem não escolhe um lado pra se posicionar, vive tomando no centro Ai caralho, como que eu perdi o tempo do beat? Ah, já entendi, é porque eu tô rimando contra uma beat Tá rimando contra uma beat, só que esse cara toma ton Como se fosse só na plastia, não sou a beat, quero bitcoin Eu não tô ligando pra esse cara Sabe que eu tô na sessão, lucrando criptomoeda e mordendo igual cripto super cão Mas sabe o que eu acho engraçado? Sabe que eu tô no momento? Que você tá com as cripto, mas só vai ficar rico daqui a algum tempo E agora a coroa precisando que as contas sejam pagas A criptomoeda não é nada pra mim que nascemos praga Ela tá precisando das contas pagas, por isso que eu tô na rua Ela tá falando que isso propaga a verdade que perpetua Mas ela fala, Roger, quero um netinho Sabe que o futuro é obscuro Investi na criptomoeda que meu filho vai ter um futuro Ah não, ah não, sabe que agora você fuma maconha Pra quem sua mãe quer um neto, pra ela passar duas vezes vergonha Você nunca faz, sem maldade A minha mãe até queria ir um neto, mas ela sabe que eu sou tranquilo É desse jeito, cruzão Tem uns caras que falam que é vergonha Tem uns caras que falam que é orgulho Mas esse cara tá louco de maconha E eu nem falo de você Você não é sagaz Pra você passar uma vergonha duas vezes É só jantar com seus pais E aí, a conversa vai ser sincera a partir de agora, certo? Quero ver, quero ver, cara Ae, quem começou aqui foi o Dopré, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dopré E aí, tá mesmo, família? Peraí, peraí, deixa eu só falar uma coisa aqui, não se esquece Se não gostou, família, bate palma, tá ligado, mano? Se não gostou da rimas É esse sal de respeito mesmo, cara da mal que eu pra tá aqui rimando hoje, tá ligado? Então, bate palma se não gostou Puxar de novo Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dopré Uou, e ó, mas por então assim, não pinta, caralho, tá ligado, mano? Muito barulho pra quem gostou das rimas do QRZ Uou, e é isso QRZ 1 a 0 Pernate está perdido porque tudo que faz VOLTA! PORQUE AMORI 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 Por isso que muitas vezes não vim ver o drink que tinha veneno É que pra ser Alexandre Grande eu tô passando da fase de ser pequeno Cê quer ser Alexandre o Grande? Tudo bem Cê pode conquistar território que cê nunca viu ninguém Mas eu vou te explicar o bagulho que eu vou falar Que a grandeza do homem é grande de verdade, carregada no olhar Carregada no olhar, por isso que eu vejo o espelho da alma Por isso que agora tô pronto pra impactar e eu venho com a calma Mas tem muitas coisas que não se encara Sabe que pra mim você é um chacota Se o leão encarar o abismo, vai ver que o abismo ele ruge de volta É, é o espelho da alma, mas a alma não tem um espelho Então como que eu vou ver os meus pecados e julgar a mim mesmo É muito fácil ficar apontando o dedo falando de espelho Espelho, espelho meu, tem alguém que quer não, se foda isso mesmo E se foda é isso mesmo, eu tava vendo o espelho Eu vi um cara que tinha a mesma cara que eu, que também orava de joelho E esse cara era meu inimigo, só que eu mostro aqui no caminho E eu falei Bloody Mary, Bloody Mary, agora ele não tá mais tão sozinho Sabe que eu acho engraçado, que eu vou além Que pra fazer prece fica de joelho e pra morrer também Que diante, fala pra mim, sabe que essa é a batida Minhas orações é igual minha morte, de pé e de cabeça erguida De pé e de cabeça erguida, e se bater um vento você pega e cai Sabe que esse cara fala nada com nada, eu rimo, eu respeito o pai Você quer falar de morte, sinceramente essa é a virtude No final da vida todo mundo morre ou você tem a fonte da juventude Como que eu caio? Você é um lacaio? O nariz não tá vermelho? Ah, minha toca é vermelha Ele tá falando que se bater um vento eu caio? Como que eu caio? Eu vou, porra Olha o tamanho das minhas urias Terceiro! 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 Muito barulho pra quem gostou das irmãs do Dobre! Ooooooo! Terceiro ontem na casa família, só pra ver se você estava esperto mesmo Ae, joga você o poto com esse terceiro, joga você o poto com esse terceiro família Vem geral mesmo! Vem geral mesmo! Vem geral mesmo! DJ! Aquele meu parceiro! Neste aí! Tão ouvindo o que é? Ae! A! Vem geral, não! Vem geral ainda... Vem geral, vem geral, dois e três na juventude Assim! Uou! 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 Me agrede o teu pé, maraca, praxé! É o quê? Mas ligado! Ae! E ligado, ché! Poderia falar de espelho, espelho meu e de todas essas gírias Mas eu só vejo meu reflexo na água sagrada, essa pia É por isso que esse cara aqui não pia Mas eu mostro que eu não sou um colibre Mas na minha casa aprendi a voar J10 Mixon, Icon, livre Mano, sem maldade, você não é o Jayden A gente sabe que quando você vê o perigo cê perda É por isso que você apanha É a plateia, é a ideia Pangeia, do nada Sinceramente eu entendo que nem todas as vezes a rimanda Animam a rapaziada, parece que seu defeito é contagioso Eu não tô entendendo porque cê tá rimando tão horroroso Mano, sabe que é tudo nosso, por isso que agora eu sou colosso Você disse que o defeito é contagioso É que o perfeito são só eu posso Tá ligado? O acerto só eu tenho É difícil rimar com quem não te entrega rima e nem desempenho Eu deu três temas para cê responder Mas fazer um quê? Se o cara não sabe o que rima vem desmerecer Então eu pego e mostro o meu empenho Nesse filme eu tô no enredo Eu sou Alice Negra com Neymar Que quando eu rimo é um caos perfeito Mano, sem maldade, sabe que eu vou explicar Ele me deu três temas para rimar Ele Alice Negra com Neymar Como que rima? Como que rima? Fala pra mim sua puta, como que rima? Aê cuzão, sinceramente pra mim você é um ramelão Eu rimo o que quiser e eles quis se foda Minha liberdade de expressão Eu não queria seu gritão pra você Sabe que eu já semeio Então vai rimar Godoprene Ai meu cabelo vermelho, tudo vermelho, tudo vermelho Tudo vermelho, tudo vermelho Faço por amor Olha que engraçado Olha que engraçado Que eu virei professor Que o nome QRZ tem menos importância do que a minha cor Aê, vocês já ouviram as rimas aqui Quem começou foi o QRZ Muito barulho pra quem gostou das rimas do QRZ Muito barulho pra quem gostou das rimas do DOBRE É isso, segue Família, uma mão insegura pra quem gostou das rimas do QRZ É isso, pode baixar Uma mão insegura do freio Olha a façoca Aquela imagem também é isso, bisu Dobre, próxima fase Uma salva de formas aí pro QRZ, família QRZ é bom Gostei Música Transcrição e Legendas Pedro Negri